Música Herói Sirenebe Mate e Funularan Quase Rihun Atosrua Levo esse discurso e a cerimônia Halot Ruim Saudoso Nenú Rasingualu Sirenean e a município Aileu Primeiro Ministro Tauru Matanrua Cateten Herói Sirenebe Mate e Durante Funularan Quase Rihun Atosia Hitu Nuluresen Lima Tau Tine Rihun Atosia Sian Nuluresensia Besik Rihun Atosrua Tine Rihun Atosrua Tine Rihun Atosrua Timur Leste Hukungan Maibese Dauk Hakui Hotu Sirene Restus Mortal No Balomos Tau Ihin Lorong Família Sirene Restus Mortal Tine Hatu Nuluresi Hitu Liw Ite Sireauk Hakui Tine Mate Hotu Neha Tudukatak Laos Kuitua Baraka Ibesi Rihun Atosrua Akmate Li Sao Ida Aitine Povo A Tudukatak Laos Kuitua A Tudukatak Laos Kuitua A Tudukatak Laos Kuitua Tudukatak Laos Kuitua A 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 Tudukatak Laos Kuitua Agustin Da Costa Gemén A Tudukatak Laos Kuitua